É um facto que está a acontecer e a tendência é esta, não vai acabar. Há um monopólio aqui, onde haver mais e mais e mais, mas isto é um facto que depois vai bater com outros temas que já falámos aqui, que é que cabe à sociedade em geral, em todos os seus setores, criar toda esta educação para que as pessoas estejam conscientes do impacto que isto tem, que isto é um impacto tanto na vida profissional, mas na vida pessoal, que estamos agora aqui a falar até mais nesta questão, o impacto que isto tem na parte pessoal e o que é possível fazer-se depois com esta informação. Mas eu acho que isto é uma coisa inevitável, vais ter que passar por isto e ver o que é que vai acontecer. Agora, se de repente as empresas desaparecem, outras vêm, eu acho que outras vêm, sim, porque cada vez mais isto surgem empresas como cogumelos e cada vez mais à frente do que a outra que era líder do mercado. E aí